Santo do dia 13 de setembro, São Maurinho de Angers Maurinho nasceu na segunda metade do século IV, em Milão, na Itália. Na juventude, viajou para Gália, hoje atual França, atraído pela fama do bispo mais ilustre de sua época, Martinho de Tours. Naquela época, a região da Gália tinha muito pouco conhecimento do Evangelho. Já existiam vários bispos destacados pelas cidades, mas o cristianismo era um fenômeno particularmente urbano e poucos camponeses tinham acesso aos ensinamentos. A finalidade da missão de Maurinho era essa. Após sua ordenação sacerdotal, saiu em missão para evangelizar os camponeses dos campos mais distantes das cidades. Então, Maurinho entregou-se, de corpo e alma, à vida de pregação, sempre pronto a ajudar os pobres e doentes. Seu esforço teve muito êxito, pois em 423 chegou à sua região uma delegação de camponeses que lhe pediram para ser o bispo de sua localidade. Maurinho recebeu, então, a sua consagração episcopal e iniciou um ministério que durou cerca de 30 anos. Foi assim que Maurinho tornou-se muito respeitado e amado pelos humildes lavradores. A voz da tradição popular conta-nos as histórias de vários prodígios ocorridos por sua intercessão. Com isso, ganhou fama de santidade que foi passada ao longo do tempo para as gerações cristãs. O que fez com que Maurinho se tornasse padroeiro dos jardineiros foi à sua demora para batizar um menino que acabou falecendo sem o sacramento. Sentindo-se culpado, abandonou a diocese e foi para a Inglaterra, onde se transformou num jardineiro. Mas ele foi chamado de volta e aceitou continuar seu episcopado. O bispo Maurinho morreu em Angers, na França, em 13 de setembro de 453, onde foi sepultado na igreja que recebeu o seu nome. Em 1239, suas reníquias foram colocadas em uma nova urna, mas depois de muitos séculos, acabaram se perdendo, quando em 1791 a igreja foi demolida. Entretanto, uma pequena parte foi salva e encontra-se hoje sob a guarda da Catedral de Angers, da qual São Maurinho é o padroeiro, sendo celebrado no dia de sua morte. Oração a São Maurinho de Angers Dá-me, Senhor, pela intercessão de São Maurinho de Angers, a graça da serenidade em todas as situações de minha vida e as graças de que tanto necessito. Amém. São Maurinho de Angers Rogai por nós!